Oi, oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Em Busca da Fama da Stephanie Bergamota. Eu sou o Rick e antes de começar esse episódio, não esqueça de se inscrever, de dar o like, deixar um comentário, que isso é muito importante. E lembrando também que temos um clube de membros onde você pode se tornar um tripulante e ter acesso exclusivo aos nossos vídeos e a um podcast feito só pra você. Recado dado, então agora bora pro vídeo. A minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... É, gente, na verdade nem a voz. Tô gravando esse episódio recém-chegado praticamente do show dos Jonas Brothers que eu fui pra vocês, que eu falei que eu ia sair de férias. Então, eu tô um pouquinho sem voz, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Gente, não tinha uma cadeira aqui? Tinha uma cadeira aqui, eu não sou louco. Mas enfim, gente, ó, bom dia pra você, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo esse episódio. Pra mim ainda é bom dia, que eu estou gravando de manhãzinha, bem cedinho. Mas, olha só, voltamos aqui exatamente de onde a nossa Lady Caixão está preparada para um comercial, que é daqui a pouco. Dessa vez eu não vou perder tempo, porque nós temos o quê? Que preparar maquiagem, praticar interpretação e contar história. Eu já vou colocar ela pra fazer tudo antes do tempo correr. Que que é isso, gente? Que que é você, moço? O Celso. Oi, Celso. Estrela. Oi, Estrela. Nossa, vocês estão tudo... Nossa, então eu vou botar ela pra fazer outra coisa, enquanto o seu povo desocupa aquilo ali. Então eu tenho que fazer primeiro, então, preparar cabelo e maquiagem. Então eu vou aqui no fio fio, né? Fio fio. Como sempre, a gente aqui... Eu vou fazer tudo pausado, gente. Depois eu vou dar play. É, eu vou contar a história. Vou contar uma história pra esse moço aqui, ó, pro produtor. Porque hoje eu quero ouro nisso aqui, gente. Eu quero ouro, ouro, ouro. Cadê? Amigável. Não tem que me apresentar pra ele? Não quero me apresentar pra ele. Aqui é quem? Receber maquiagem. Ah, tá. Esse aqui eu já gosto. Ah, esse aqui eu já sou amigo dele. Então aqui já dá pra me contar uma historinha. Eu vou contar uma história do dia do ca... Ela só sabe contar essa história, né, gente? E praticar interpretação. Então aqui eu vou praticar interpretação. Vamos ler de caixão? Não temos tempo a perder, porque as coisas nessa série estão correndo muito louca. Falei que não tinha tempo a perder e a senhora parada, né, Lady Caixão? Mas enfim. As coisas nessa série estão acontecendo muito rápido, muito louca. Vladimir nos mostrou ser um grande vilãozão e a gente tá amando. Tiago, melhor amigo. Que melhor amiga, hein, gente? Que isso? O que que tá acontecendo? Oi, Filfil. Eu queria novamente fazer o meu cabelo... Você não cansa, né, mulher, de ficar fazendo essas coisas? Não cansa, Filfil. Não cansa. Eu já te falei que o meu nome não é Filfil, mas agora é, Filfil. Vai, Filfil, me surpreenda. Ai, gente, eu gosto de dar um zoom, porque eu gosto até de ver a palhaçada que ela tem na cara dela. Porque é muito a palhaçada, quer ver? Ah, ficou bonita, ficou feio, não? Ficou feio, não? Gente, e tem um vídeo que vazou agora da Gaga cantando no Lollapalooza. Quer dizer, que o próprio Lollapalooza postou, né? Gente, tá igualzinha a boneca da Stephanie quando tava com o cabelo preto. Tá igual, 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 igual. Eu fico olhando assim pensando, meu Deus. É, agora... Nossa senhora, o que que é isso, gente? Filfil não gostou, não, ó. Filfil não gostou. A cara de nojito de Filfil. O que que ela foi fazer agora? Foi... Praticar a interpretação? Mas conta a história pro moço. Ah, tá praticando a interpretação dela. Ainda são duas da tarde, dá tempo, vai. Agora vem contar a história pra... Pra ele. Na hora que for umas... Cinco. Ah, eu vou pra lá fazer o negócio. Contou a história? Acho que a história é muito longa, né, gente? Muito longa. Aí eu já vou vir aqui, ó. E vestir figurino. Olha, a história não terminou. Gente, esse negócio da história nunca dá certo. É incrível. Ai, vamos ver, gente. Tem até medo, quer ver? Cada vez é uma roupa de... E que teste é esse? Que eu nem lembro mais. Que teste não, que trabalho é esse? Ah, indústria farmacêutica experimental. Nossa, doutora. É muito doutora ela. Olha, gente. Nossa, o blush, ó. É o Brasil do Brasil. Falar com o diretor que está pronto. A gente mal queria, pelo menos, fazer mais alguma outra coisa. História. Contar uma história engraçada, né? Que eu já aproveito e faço duas coisas numa só. Vem. Conta uma história engraçada. Vamos ver se a gente consegue. Compete a dar história e ser engraçado no estúdio, né? Já dá duas de uma vez só. Ah, deu duas de uma vez só. Então agora eu vou falar o quê? Pra diretora que eu tô pronta. Concluir interpretação. Cena com paciente. Ih, gente. Aqui, ó. Contar piada arriscada. Começa aqui. Ai, ele vai ser meu paciente. Ele vai ser meu paciente, gente. Que bonitinho. Tá preparado? Vai. É isso mesmo. Ó, a Mega 3, a Top Term. Ele é muito bom pra saúde. É muito bom pra você viver. E pra você ter essas vozes maravilhosas que você tem aqui, minha querida. Você tá achando que a Top Term é a melhor do Brasil? Preparado, moço? Ó, eu preciso desse trabalho, hein? Preciso de ouro nesse trabalho. Então o que você tem, meu filho? Você tá achando o quê? Toma aqui a honra nega da Top Term. Vai ficar tudo bem pra você. Você tá ouvindo? Eu vou ficar bem, doutora? Vai ficar bem, Cíci. É só você fazer o que eu tô pedindo. Acabou? Ah, era só isso? Tratar o paciente? Demonstrar o produto. Ah, aqui tá o produto. Ah, aqui que é a Top Term, ó. Isso aí, gente. É isso mesmo, Cristina. Liga agora 0800-777-7000 e garanta. Ah, o seu filme da Top Term, meu amor. É isso aí. É muito grande. É a maior do Brasil. É, o Brasil do Brasil. É, tá aí. É. Terminou. Lady conseguiu ouro. E agora? A Lady terminou todas as suas cenas. A equipe tá finalizando tudo e as filmagens estão sendo enviadas para a edição. Vou ficar um pouquinho no lote. Eu vou terminar isso aqui que eu quero ganhar gorjinha. Promovida a estrela convidada. Lady foi promovida para estrela convidada. Novos testes estão disponíveis. Nunca tá, gente. Subcelebridade. Ah, era de fé. Vem aí, ó. Vem aí. Por que você parou? Por que você parou? A presença de Lady como celebridade está se consolidando. Agora ela pode dizer que é uma subcelebridade. Com suas três estrelas de celebridade, ela pode abraçar ou tirar selfies com seus fãs. Infelizmente, sua parada também começarão a se interessar pela vida dela. Como se a gente já não tivesse. Fique de olho neles quando ela estiver em público. Felizmente, há um jeito de manter um pouco de privacidade ao passear na cidade. Lady pode usar um espelho para aplicar um disfarce de celebridade. Que permitirá que ela ande livremente pelo público. Ai, eu amei. Olha aqui. O que é isso aqui agora? A noite inteira. Lady agora. É só esse que eu posso colocar? Lady agora pode varar a noite quando estiver cansada. Recebendo uma grande quantidade de energia que a manterá acordada por horas e horas. Isso será útil na transmissão de caridade de 24 horas que Lady pode fazer na estação de vídeo e no drone. Concluir a transmissão de um dia inteiro renderá uma grande quantidade de fama e reputação. Eu quero. Eu quero fazer isso. Que é isso aqui. Deixe uma agência de RP, relação pública, cuidar da imagem de Lady. Um simples telefonema para a agência para resultar na publicação de história para aumentar sua fama e mudar sua reputação. Ah, como bônus, agentes estão por dentro das melhores festas da cidade e pode colocar o nome de Lady na lista de convidados. É esse mesmo que eu quero. É, gente. Tá vindo aí. Tá vindo aí. Ela foi no banheiro falando nisso? Foi no banheiro, né? O que você precisa aqui, meu amor? Você tá com um pouquinho de fome, né? Eu vou aproveitar um pouquinho aqui. Gente, eu nunca aproveito isso aqui. O que a Dricka Show quer? Ei, Leili. Eu acho que ele litivatório é uma graça. Vai sim. Você vai sair com ela. Seja feliz. Ó, vem aqui. Vamos lavar a mão. Vamos escovar os dentes. Isso aqui não dá pra gente fazer muita coisa. Vamos fazer tudo por aqui mesmo. Tá? A fome já melhorou. A gente melhorou. Eu quero praticar uma... O que é isso, gente? Eu quero praticar uma cena. Cadê o meu companheiro de cena? A ilha aqui, louca. Louquíssima aqui. Não, vem cá, meu companheiro de cena. Vamos fazer uma cena aqui. Ela tirou a roupa? Ah, tá. Eu tava fazendo um xixizinho. A Rede Pum Blog mandou notícias. Eles expressaram empolgação com seu desempenho no comercial. Atualizaremos nossos modelos de previsão para refletir esse resultado surpreendente. Ótimo. Tem um drone aqui. Iniciar transmissão de caridade por 24 horas, gente. É isso aí. 24 horas. Minha nossa, será que é a mesma Lady? Você é tão atraente. É, Panila. Panila também. Acho ela super atraente. Vamos melhorar isso aqui, minha filha. Vamos melhorar tudo. Tudo. Ó, hoje vai ser nosso dia de mostrar como é o estúdio, entendeu? Um dia de trabalho. Como é que é aquele negócio? É, um dia de trabalho. Filho, um dia não trabalho. Ah, é tipo isso. Nesse caso, a gente vai acompanhar a Stephanie no dia de trabalho dela. Vai, faz a cena. Ai, que saudade que eu tava de fazer isso, gente. Como eu gravei tudo muito na pressa, então eu meio que... Os outros episódios, né? Tinha tempo que eu não jogava. Vai, iniciar a transmissão por 24 horas. Apresentando uma transmissão caridade de 24 horas. Isso aí. Isso aí, minha filha. Agora a gente tem que barbarizar, entendeu? Volta aqui. Vamos interpretar a cena de novo com esse moço. Vou dar autógrafo. O povo vê que eu sou famosa, né? Vou dar autógrafo com esse povo todo. Eu vou colocar ela pra praticar canto. Pra gente melhorar o canto dela. Depois a gente vai fazer o quê? Cantar serenata. Ah, tem que ter um interesse romântico por perto. Cantar músicas. Não, mas eu acho, gente. Peraí. Primeira coisa, vamos trocar essa roupa dela. Vai, minha filha. O que você tá esperando? Tem alguém usando isso aqui? Mas não falou que ela ia ficar acordada por mais tempo? Porque ela tá toda cansada desse jeito. Nova peculiaridade. Não me toque. Só porque Lady é famosa, todos parecem pensar que ela não se importa quando os outros invadem seu espaço pessoal. Agora ela ficará tensa quando os sims, que não fazem parte da sua família, ou que ela não tem um relacionamento sério, fizerem contato físico com ela. Nossa, que chato. Por outro lado, ela tem seus limites respeitados. Mesmo assim, sendo raro. Certamente vai deixá-la mais confiante. Nossa, Stephanie. Nossa, minha filha. Eu, hein? Ó, fã. É fã. Fã. Tirar selfie com fã. Tirar selfie com fã. Vamos, gente, ó. Tirar selfie com fã. Vou aproveitar. Abraçar fã. Vem aí. Você não vai desmaiar, né? Mulher, você não vai desmaiar. Você tá ficando louca? Enquanto eu sou drone, filma. Gente, que vergonha. Vai sair nas manchetes. Mulher, levanta. Mulher, libera. Pelo amor de Deus. Aqui o outro aqui também. Então eu já vou colocar o figurante. Tirar selfie com fã. Vou fazer tudo isso aqui. Abraçar fã. Aí eu vou botar ela pra dormir em uma dessas cadeiras, desses sofás aqui, ó. Você é meu fã? Ah, eu sou seu fã. Então vem cá. Mas eu não gosto de abraço. Não me abraça não, hein? Não encosta em mim. A mulher entra na frente. Não quer tirar foto? Olha pra você ver. Abraçar fã. Acho que ela não quer abraçar fã, não, gente. Acho que ela não gosta disso, não. Eu vou dar autógrafo pro fã. Tirar selfie com fã. Gente, não tem outra animação. Achei que ia ter uma animação diferente. Sei lá. Tirar selfie com fã. É, não tem, né? Abraçar fã. Ixi, olha o outro nervoso aqui. Depois eu vou praticar campo. Isso aí, gente. Não, vem de tudo, tá? Eu sou muito famosa. Eu cantei no Lula Palooza. Lula Palooza? Lula Palooza. Você faz o L lá no Lula Palooza. Ixi, gente, a outra brigando aqui. Louquíssima aqui, ó. Vai, Stephanie. Acelerando. Nós temos 24 horas de live pra fazer. Onde é que ela foi? Ah, tá. Foi atrás do outro. Ela foi atrás dele pra dar... Ih, ele não quis. Ah, mas você vai querer sim, Vanessa. Ficou lá me enchendo o saco. Ah, mas você vai querer sim. Abraçar fã. Canto é terrível? Claro que não. Você ama cantar. Eu vou botar ela pra dormir. Calma aí, gente. Não dá. Tirar costilo. Nossa, falta muito uma cama aqui, né, gente? Custava nada um estúdio desse tamanho ter uma cama. Será que dá pra fazer uma live dormindo? Eu acho que vai fazer uma live dormindo, gente. Eu acho, não tenho certeza. Caraca, dá pra fazer a live dormindo, mano. Não tô acreditando nisso. Não, a gente vai pra mais lugares além desse aqui hoje, tá? Ah, a gente vai muito pra outros lugares além desses. Que eu quero aproveitar, ó. Só a faminha dela subindo aqui. Já que ela faz a live dormindo, assim que ela acordar, eu vou voltar aqui, tá? Vou esperar ela dormir mais. Pronto, gente. A Stephanie dormiu um pouquinho. Eu dormi nesse sofá. É muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. É muito ruim. Deixa eu ver aqui, ó. Iniciar transmissão, vai. De 24 horas. Eu perdi já? Eu não acredito. Vou começar tudo de novo. Não, mas eu não quero começar por aqui a transmissão de 24 horas. Eu quero continuar pelo drone. Iniciar transmissão aqui, ó. É aqui, minha filha. Vem. A gente vai aproveitar e vai mostrar pras pessoas como é que a gente produz uma música. Vamos produzir uma música chamada Rik Ritmos. Eu quero um Rik Ritmos. Ah, a gente vai comprar isso aqui lá pra casa dela. O que é isso aqui? Produzir nova faixa. Vai, produz Rik Ritmos. Nossa, ela é muito... Just Dance. Gonna be okay. Taraturu. Olá, tudo bem, Lady? Percebi que o seu nome está com tudo ultimamente. Que tal batermos um papo? Nós sempre nos demos bem. Antes que você conquistar a fama, não é? Falsa mentirosa. Gravar faixa. Gente, vem aí. Gravar faixa. Remixar faixa. Bateria eletrônica. Vou colocar tudo, gente. Criação musical. Sussu. Que sussu? O quê? Just Dance. Não. Apenas Dance. Não! Nova música. Quando vazou. Romance ruim. Gente, essa aqui futura... Ela vai produzir romance ruim pro novo álbum dela. Vocês estão entendendo? Tocar faixa. Romance ruim. Vai tocar? Eu consigo ouvir? Eu consigo ouvir romance ruim? Óbvio que a mente vai pegar direitos autorais. Então vocês vão estar ouvindo romance ruim aí, tá, gente? Eu acho. Não sei se eu consegui achar sem direitos autorais. Mas eu acredito que eu não vou achar. Não, gente. Eu quero ouvir a música dela. Foda-se. Isso é direitos autorais. Música. Fechou o ouvido. Olha! Olha! Lançar faixa. Eu vou lançar romance ruim. Vou vazar a música. Vou dançar. Produzir nova faixa. Caraca! Olha! Ele gostou! Quer uma foto, produtor? Tirar selfie com fã. Dá autógrafo. Gente, eu vou comprar esse aqui. Olha! Todo mundo gostando da minha faixa. Da minha música. Como é que chama isso aqui, gente? Ele está falando de DJ? Nossa, era tudo que a gente precisava. De verdade. Era tudo que a gente precisa produzir. Nova faixa. Ih, ó. Está dando um tesão aqui no Zoom. Aqui, ó. Vocês estão ficando caliente. Caliente. E o povo está vindo, ó. Gente. Famosa ela. Famosa ela. Tiago Oliver está perguntando se eu quero ir passar um tempo, Tiago. Só tem que esperar. Romance ruim lançada. Romance ruim. A música de Lady foi enviada para o Smithy. E todos poderão ouvi-la. Tomara que faça sucesso. E algumas gravadoras se interesse. Caraca, mano. Eu amei isso aqui demais. Eu vou comprar um negócio desse. Está com fome? Então vem comer, então, minha filha. Pessoal, olha. Eu servi comida para todo mundo. E daqui, gente. Eu vou me cuidar. Acho que eu vou para casa. E eu vou comprar esse barato aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Vou comprar esse negocinho aqui. Está tudo certo. Vamos ver se tem mais algum teste. Mas eu amei. Vocês gostaram do nosso dia do trabalho? É dia do trabalho, gente. Dia de mostrar a empresa. Come. Está vendo? Não tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu vou trocar de agência. Gente, voltamos aqui para casa. E eu já vou continuar aqui minha transmissão. Continuar a transmissão de 24 horas. Eu dei uma mudada aqui, gente. Na casa dela. Não na casa, mas no exterior. Porque eu achava a casa dela. Estava muito flutuante, sabe? Não tinha nenhuma textura no chão. Vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Ó. Eu troquei a caixa de correio. Eu coloquei uma arvore aqui com umas pedrinhas. Vocês já conhecem essas pedrinhas. Nossa, ninguém limpou o sangue, gente. Caraca, ninguém limpou o sangue. Jesus. Eu deixei o negócio dela aqui de... Como é que é o nome disso aqui? De mecânica. Para ficar aqui. Aqui está o caixão. Travadíssimo. Caixão. Caixão. Aí, botei uma boiazinha. Botei uns negocinhos aqui. Olha, super de boazinha. Caixão, vem aqui. Sinta aqui, caixão. Você está travado, né? Você não vai conseguir sair daí, caixão? Por que você entrou aí, caixão, se você não consegue sair daí, cara? Ah, pronto. Olha, olha a felicidade das pessoas. Os espectadores de transmissão de caridade de Lady estão ficando inquietos, esperando pelo seu retorno. Ela só tem mais uma hora de intervalo. Ué, mas eu não botei para fazer de novo? Ué, mas ela quis, gente. Eu botei ela para fazer tudo, ó. Stephanie, pelo amor de Deus, vai se cuidar enquanto isso? Vai tomar um banho? Vai fazer um xixizinho? Vai descansar? Aí foi isso, gente. As mudanças que eu... Não é mudança, assim. É só para dar um upzinho, porque eu estava achando tudo muito chapado, sabe? Aí eu botei outra árvore aqui também. Estava muito assim, uma espreguiçadeira. Exatamente já para ela... Para ela ou para ele também, para o caixão, né? Gente, mas eu adorei. A piscina é o tamanho de um ovo, mas deu para colocar uma pizza gigante. A piscina é... É isso, né? Vem cá, caixão. Relaxa um pouquinho para eu também. O Tiago mandando mensagem para o caixão. Super Respiro? O que é Super Respiro? Eita, como ele é animado. Ele vem cá descansar um pouquinho, se a pessoa está descansado. Aproveita e já dorme aqui. Ele vai sair. Enfim, mas é isso, gente. Achei bonitinho. Deu uma coisinha a mais. Vai, vai descansar um pouquinho aqui. Aproveita que tem coisa nova para vocês. A outra está fazendo o quê, gente? Por que a outra não vai fazer as coisas que eu mandei? Mulher, vai aqui, ó, na higiene. Vai fazer um xixizinho. O caixão está dormindo. A senhorita aqui também está indo dormir. Ah, eu acho que está ficando legal. A transição de 24 horas não vai acabar, não, gente? Eu quero ficar quieta e acabar 24 horas. Eu acho que vai ser... Eu quero ver o que dá para ela, entendeu? Nossa, gracinha. Você podia muito bem ter vindo aqui, ó. Usar teste de fertilidade. Não, gracinha não está grávida, não, gente. Ela nem saiu daqui. Espera aí, mas se ela estiver grávida, está grávida de quem? Do Vlad? Será que ela está grávida do nosso Vladimir? Ai, agora eu quero fazer um teste de fertilidade. Agora eu quero fazer. Mandou a Stephanie sair. Enquanto a Stephanie sai... Stephanie vai dormir um pouquinho. Essa gracinha vai fazer o teste de fertilidade. Agora eu quero saber se a gracinha está grávida. Teste de fertilidade. O teste de fertilidade de gracinha resultou em 34% de chance de engravidar. Graças a Deus, gente. Quer dizer, graças a Deus não. Que bom que é sobre isso, não é sobre outra coisa. Gagas, vem cá. Iniciar transmissão. Cadê continuar transmissão? Vou continuar com essa aqui. Ela está cansada, né, gente? Ela está cansada já. Vem cá, agora você descansa mais. Vem. Iniciar transmissão. Acho que é isso mesmo. Eu vou iniciar nos dois. Ah, não. Continua de onde parou. Graças a Deus. Então aqui, ó. Eu vou iniciar uma gravação. Lady, agora é uma celebridade. Quatro estrelas de verdade. Caraca, nesse episódio a gente conseguiu tudo isso. O jeito de andar, de falar, o visual, Lady é uma celebridade de verdade. Além disso, o público em geral agora acha que avistá-la nas ruas é algo muito importante. Quando ela está entre seus fãs dedicados, pode incitar aclamações para deixar a multidão enlouquecida. Lady também dominou a aparência de uma figura pública. Por quê? Ela é literalmente uma estrela e tem um novo jeito de andar. Ela é uma celebridade e poderia usar. Ambos podem ser ajustados clicando em Lady. Caraca, mano. Olha o brilho dela. Mano, somos muito uma celebridade, cara. Desligar o brilho da fama? Não, claro que não. Vídeos de via. Renomear esse vídeo é... Vlog um dia de trabalho de uma estrela. Caraca, mano. Eu não estou acreditando. Mas bem que falou, né? Se a gente tivesse a transmissão, ia ser mais rápido. Mas não imaginei que ia ser tão rápido. Gente, foi muito rápido. Olha ela andando. Que grac... Não, vai dormir que a gente vai... Nossa, cara. Que gracioso. Ai, gente. Quatro estrelas. Vamos ver aqui. É, o drone desliga enquanto ela dorme. Mas não tem problema. Eu tenho mais pontos de fama. Celebridade de verdade. Eu não estou acreditando. Eu tenho mais dois pontos. Criadora de tendências. Como criadora de tendências, Lady define a moda em vez de segui-la. Isso aí. Assim, qualquer vídeo que ela enviar para a estação de vídeo sempre será considerado tendência. Levando rendimentos maiores. Outros sims vão começar a notar os trajes de Lady. Não se surpreenda ao ver sims imitando o estilo dela. Andando pelas ruas com roupas parecidas. Eu amei. Favorita dos fãs. Os little monster... Quer dizer... Os monstrinhos vão ficar super legal. Lady é uma celebridade e vai cultivar um exército de fãs que estarão à sua disposição. Sempre que quiser, ela poderá pedir a qualquer fã que aumente a fama ou a reputação de um integrante da família-grupo. Ela também poderá fazer poses para deslumbrar os fãs. Fazendo com que eles desmaiem para se divertir. Vem aí muito, vem muito aí, gente. Eu não estou acreditando. Gente, ela é brilhosa. Ela é brilhosa. Dorme. Não, agora a gente vai dormir. A gente vai cuidar de você. Eu vou botar o Vlad para... Vlad, eu comecei uma rotina de limpeza? Eu comecei a limpar essa casa? Eu não estou nem acreditando. E agora que eu vou comprar, sabe o que é? Ai, Lady demorou demais para continuar sua transmissão de caridade. Ela foi cancelada. Tudo bem, depois eu faço outra. Valeu, para mim valeu a pena. Destruir poças de sangue próxima. Deixa eu ver, destrói aqui. Então limpa. Destruir poças de sangue, vai. O que você vai fazer? Destruir poças de sangue próximas. Você tem certeza que destruir todas as poças de sangue próximas? Sim. Você vai fazer o que, Vlad? Ah, não tem animação, não tem nada. Tá bom, tudo bem. Eu aceito. É, cadê o negócio de DJ? É a estação? É essa aqui? Musical! É essa aqui mesmo! O problema é ter um lugar para me deixar isso, né? Ah, não preciso dessa cama aqui, não. Eu vou deixar essa estação aqui. Não, gente, volta! A estação eu posso deixar aqui embaixo, aqui, ó. No estúdio. Ê, que burro. Eu não fiz o estúdio para isso. Você não tem espaço. Mas aí eu deixo aqui, ó. Pronto! Mas não precisa demolir lá em cima a casa. Pessoal, então eu vou encerrar o episódio aqui, já que a nossa estrela alcançou duas estrelas hoje. Já é uma celebridade. Eu estou muito feliz com isso. Eu não esperava esse avanço assim tão rápido. Eu quero agradecer a companhia de vocês. E no próximo episódio, a gente explora um pouquinho mais sobre como vai ser essa fama da querida Stephanie Bergamotta, vulgo Lady Caixão, vulgo Lady Gaga, vulgo várias coisas. Então, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente! E aí